Abrindo a visão, abrindo a visão, strike Se você não sabe o que é combinação em X Tipo, se eu dou o jab, eu termino com o chute Ou, se eu dou uma cotovelada de direita, eu termino com esse joelho Tranquilo? Então, eu vou escrever aqui no quadro Terminou nem sendo tão em X, né? É, overhand, gancho, chute esquerda Direto e joelho Vamos pro saco que vai ficar melhor de ver Tô me amarrando em fazer essas combinações mais soltas Sem tanto padrão de Muay Thai, tá? Combinação de X é quando eu bato, por exemplo, direto e chuto É uma coisa bem típica do kickbox, por quê? Porque eu ganho velocidade e eu ganho volume de golpes Por exemplo, isso aqui, combinação padrão de Muay Thai, por exemplo É o mesmo lado, direto e chute direito Se eu, nesse tempo, eu consigo botar três golpes Se eu colocar isso em combinação em X Então, ó, um, dois, um, dois, três Eu coloco mais volume e coloco mais velocidade, tá? Então, vamos fazer uma mescla aí Tem uma galera que vai dizer Pô, Tignão, isso aí tá muito kickbox Mas kickbox é massa Um lutador de Muay Thai, do Strike Se eu for botar a minha base de Muay Thai É a minha costura e tal Mas eu posso ser também o kickbox, eu posso utilizar o sandá Eu posso utilizar o Karate Strike é a trocação em geral, beleza? Então, ó, vamos lá Diante dessa interpretação aí do que é strike Eu vou passar essa combinação que tá aqui no quadro Ó lá Tô na minha base, vou me aproximar Aproximei, ó o pé da frente Aproximei, overhand O overhand, ele chega assim, ó Tá? Você entra Bum! E deixa lá o golpe Então, ó, entrou de overhand Bum! Gancho Vou subir aqui, ó Bum! Meti o gancho Só que agora Se fosse em X, eu Chutaria, né? A gente vai quebrar isso Ó, quando eu terminar essa Eu recuo Chutando Tô longe de novo Percebeu? Eu entrei lá, ó Um Dois Chutei Voltei Voltei Agora eu vou entrar de novo Que é o direto e ajoelhado Entrei direto Pum! Joelho solto E volto Direto Joelho solto Tá? E aí Joelho solto Padrãozão do Muay Thai Eu jogo as duas mãos pra baixo, né? Subo E desço Tá? Eu prefiro não jogar tanto essas mãos pra baixo Pra mandar, ó Mandei o direto Entrei Pum! Você vê que eu deixo um pouco em cima Pode mandar assim Tá? O que importa é que você levante E baixe essa aqui um pouco É... Do mesmo lado da ajoelhada Pra poder dar ovo Fazer a alavanca, tá? Então, ó Pum! O importante é que você não bata o joelho Pra cima, né? O joelho vai no bucho Se, por exemplo, teu adversário Ele baixar a cara, né? Aí tu... Tu entra de joelho subindo Tá? Assim Esse Pra frente Lembra que a joelha no Muay Thai Ela fura o bucho Fura o bucho, tá? Então, ó Pode ser isso Pode ser isso Ou Pode ser isso Tranquilo? Então A combinação fica assim, ó Fazer o bucho de básico aqui, ó Entra Deixa eu jabaljabar aqui, né? Oitaiemcasa.com Várias aulas De como bater saco de pancada De como puxar parador De como trabalhar em drills Combinações frente a frente Com o seu parceiro Com o seu aluno Ou com o seu atleta Toda a parte técnica de clinch Enfim Termina sendo aí O curso completo de Muay Thai Bora combinar assim Ó lá Entrei E o hand Ó o passo, tá? Esse passo é importante Isso aqui Exige locamento Tu não vai conseguir bater Esse overhand assim, né? Ó lá Não tem nem equilíbrio Você entra Fechadinho Aí daqui, ó Ó o ombro na frente Vou subir Tá? Olha aí lá Vamos lá Entrei Entrei Diagonal Vou voltar Direto Isso aqui vai dar Ser mais bonitos Vamos lá De novo Cotovelado Foi de brinde Então galera Essa foi a combinação de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários Falando o que vocês estão achando Dessas combinações Se vocês querem que eu continue Se quiser botar exemplo Também de combinação Pra eu fazer Pode colocar aí Vai ser muito bem-vindo Segue a gente lá no Instagram E entra lá No moitaemcasa.com Pra ter acesso a muito Muito mais Combinações E treinos Em geral Sobre o Muay Thai Tamo junto Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri